Nós sabemos que nós estamos vivendo o final dos tempos, não é verdade? Se eu perguntar para você, você vai dizer sim, estamos vivendo. E eu vou dizer, perguntar, como você sabe? Você dirá, nós vemos sinais se cumprindo, muitos que já se cumpriram e que hoje estão se cumprindo. Não somente no mundo, mas também no meio do povo de Deus. Agora, tem muitos ainda que não viram. Como nós sabemos que não viram? Porque não tem um viver condizente com a visão. Como nós podemos saber se alguém viu ou não viu? Basta olhar o seu viver. Porque não é uma questão de palavra. Ah, eu vi, eu vi. Não. As coisas de Deus não são assim. Isso, então, deve realmente nos alertar. O meu viver está condizente com essa visão? Muitos não conseguem ver. Aí, eu tenho que fazer uma pergunta. Não conseguem ver. Porque não há sinais para serem vistos? Ou porque tem algo que os impede de ver? Eu quero fazer uma pergunta. Não conseguem ver. Porque não há sinais para serem vistos? Hein? Tem ou não tem sinais? O Senhor tem ou não tem enviado sinais? Então, se não conseguem ver, não é porque faltam sinais. É porque tem algo que impede de ver. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertar-lhes do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Aqui fala sobre conhecer o tempo. Como você conhece o tempo? Pelos sinais que esse tempo manifesta. E aí, quando conseguem ver os sinais. Aí, você percebe que é hora de despertar do sono. Isso quer dizer, quando vemos, nós despertamos do sono. Não ficamos mais inativos. Nós acordamos. Porque nós vimos. Já é hora de você despertar do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras trevas. E revistamos-nos das armas da luz. Isso quer dizer, quando você acorda. Você percebe que tem coisas que você tem que deixar. Isso é sinal que você viu. Tem coisas que você tem que deixar. E tem coisas que você deve se revestir. Você deve revestir-se delas. Andemos dignamente como em pleno dia. Não em orgias e bebedice. Não em impudicice e dissoluções. Não em contendas e ciúmes. Mas revestivos o Senhor Jesus Cristo. E nada de esponhais para carne no tocante às suas concupiscências. Então, aqui nos é mostrado que Quando nós vemos, nós vamos também andar de uma maneira digna. De uma maneira condizente com a visão que temos. Vamos nos revestir do Senhor Jesus. E nós não vamos dispor nada para a carne. Mas isso é para quem viu. Se eu ainda ando dispondo coisas para a carne. Colocando tantas coisas à disposição da carne. É porque eu não vi o tempo que eu estou vivendo. Pelo que o rei Agripa Não fui desobediente A visão celestial. Deus quer, nessa conferência, dar uma visão. Não uma visão tradicional. O irmão Pedro tem compartilhado muito conosco esses dias. E o que ele tem transmitido a nós não é algo tradicional. É algo novo Com realidade. Porque chegou a hora. Os irmãos compreendem? Por isso essa visão tem que ser viva. Tem que tocar em nosso ser. Mudar o nosso ser. E o que é importante? Não sermos desobedientes A visão celestial. O irmão Pedro também tem compartilhado conosco Sobre a remoção das coisas Que são abaladas, né? Que estão em Hebreus. Isso inclui remover as coisas Que nos impedem de ter a visão celestial. Mateus 16 É um capítulo Que nos fala De coisas referentes A essa visão Estou vendo? Estou tendo Ou não a visão? Eu quero repetir Se eu fizer Pergunta pra você Irmão Você viu? Você sabe de uma coisa? Você não deve Responder a mim Com palavras da sua boca Quando eu fizer Pergunta Irmão Você viu? Você tem que responder Pra mim Com o seu viver Porque responder Com a boca Todo mundo Responde Se eu perguntar aqui Você teve a visão Todo mundo Vai levantar a mão Então Não Essa é uma pergunta Que não se responde Com a boca É uma pergunta Que se responde Com um viver E é isso Que está queimando No coração Do Senhor Está sendo transmitido A nós Você pode dizer Como se manifesta No meu viver Aproximando-se Os fariseus E os saduceus Tentando Pediram-lhe Que eles mostrassem Um sinal Vindo do céu Ele porém Respondeu Chegada a tarde Dizeis Haverá bom tempo Porque o céu Está avermelhado E pela manhã Hoje haverá tempestade Porque o céu Está de um vermelho Sombrio Sabeis Na verdade Discernir O aspecto Do céu E não podeis Discernir Os sinais Dos tempos Uma geração Má e adúltera Pede um sinal E nenhum sinal Lhe será dado Senão o de Jonas E deixando-os Retirou-se Aqui nós vemos Fariseus E saduceus Pedindo ao Senhor Um sinal Vindo do céu Eu quero lhe fazer Uma pergunta Você também Pede isso Essa pergunta É muito importante Na verdade O que que eles Fariseus Saduceus Eles disseram Que era um sinal Vindo do céu Um sinal grande Algo tremendo Eu quero um sinal Muito grande Mas o Senhor Não quis dar um sinal Para eles E saindo Os fariseus Puseram-se A discutir Com ele E tentando Pediram-lhe Um sinal Do céu Jesus Porém Arrancou Do íntimo Do seu espírito Um gemido E disse Por que Pede Esta geração Um sinal Em verdade Vos digo Que esta geração Não se lhe dará Sinal algum E deixando-os Tornou a embarcar E foi para o outro lado O Senhor Já tinha feito Muitos sinais Muitos sinais Agora E Apesar do Senhor Já ter feito Muitos sinais Eles não creram Eu pergunto Eles não creram Por insuficiência De sinais Ou não Creram Porque Tinha algo Maligno No seu interior E o Senhor Disse É uma geração Má e adúltera E eu quero Agora aplicar isso Para as nossas vidas Eu quero fazer A seguinte pergunta Nesses últimos anos Na vida Na vida da igreja O Senhor Mostrou Ou não mostrou Os sinais A nós Do seu mover Mostrou 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 ou não E eu tenho que acrescentar Mais uma pergunta Você está envolvido Ou não Se mostrou O Senhor O Senhor Já fez tantos sinais Lembre-se De uma coisa Os sinais Que Deus Manda Sempre são Suficientes Lembre-se Disso Você Eu quero mais Isso é devido A sua incredulidade Não é porque Deus não tem enviado Os sinais Se com os sinais Que Deus envolveu Se os sinais Que Deus tem Aliás Emitido a nós Enviado a nós Não são suficientes Porque são sinais Na palavra Né A palavra Tem se confirmado Correto As coisas Têm acontecido E se isso Ainda não Foi suficiente Para nos envolver Com o que Deus Está fazendo Alguma coisa Está errada Em nossos corações Alguma coisa Está errada Em nosso interior E eu quero dizer Uma coisa Você está aqui Nessa conferência Porque Deus Quer remover O que impede Você de ver Por isso Nós temos que Abrir o nosso interior Temos que abrir O nosso coração O Senhor O Senhor tem enviado Sinais a respeito Da sua volta O Senhor tem enviado Sinais a respeito Do seu mover Aqui na terra E aqui Olha só Esses fariseus Pediram um sinal O problema dele Estava no coração Quer ver? Olha só Havia Havia entre os fariseus Um homem chamado Nicodemos Um dos principais Dos judeus Este de noite Foi ter com Jesus E lhe disse Rabi Sabemos que é Mestre Vindo da parte De Deus Porque ninguém Pode fazer Esses sinais Que tu fazes Se Deus Não estiver Com ele Você pode ver Aqui tem Um fariseu Que é Nicodemos Ele viu Está vendo? Ele disse Sabemos que é Mestre Vindo da parte De Deus Porque ninguém Pode fazer Esses sinais Que tu fazes Se Deus Não estiver Com ele Mas nós vemos Esses outros Fariseus Pedindo um sinal Então O problema Não é Falta de sinais A prova De que eles Não viram sinais É porque Está pedindo Mais um Olha Eu vou dizer uma coisa Amados irmãos Amados irmãs Deus Nessa conferência Está mandando Um recado Para nós Eu quero Todos vocês Participando Da edificação Amém E o senhor Está falando uma coisa Eu estou falando Para cada um de vocês Amém Você é importante Para a edificação Amém Você tem que estar Envolvido Com a edificação Amém 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 Obrigado.